A União da Vila do IAPI É só alegria Olha o mágico aí, vai te pegar Vem congadas na manga, só quer ganhar Olha o mágico aí, vai te pegar Vem congadas na manga, só quer ganhar Ou um toque de magia, a da madrinha é vacinação No trem da alegria, vem canta a bateria Vamos abrir lá com a varinha de bondão Ou um toque de magia, a da madrinha é vacinação No trem da alegria, suringando a parte Vamos à vila com a varinha de conção Mago de todos os magos É sua essência e sua proteção Esse universo de magia vou brilhar Tem bruxaria e feitiço pelo ar A união fanta, a união fanta, a batia e cabeça Rituais, magia negra, que em noites de o ar Sou vila, sou magia, quem não acreditar Chegou a hora de mostrar Abra, cadabra, sim! Sem salabim, beijam só um truque e batam palmas para mim Abra, cadabra, sim! Sem salabim, beijam só um truque e batam palmas para mim É magia! Magia é sobreviver O salário mal dá pra comer Se não fosse o futebol e o carnaval Brasil, liberia e vai chastral Agora eu quero voar no meu tapete Lutuar alegremente no balão Disse o Tony King, é um mágico de ós E faz outra mágica pra nós Olha o mágico aí, vai te pegar Vem com gatas na manga, só quer ganhar Olha o mágico aí, vai te pegar Vem com gatas na manga, só quer ganhar Olha o toque de magia Vá da madrinha é vacinação No trem da lenteira, suringando a bateria Vem comigo! Todos a vila com a varinha de bondão Olha o toque de magia Vá da madrinha é vacinação No trem da lenteira, suringando a bateria Todos a vila com a varinha de bondão Oh, mago! Mago de todos os magos Peço licença em sua proteção Neste universo de magia vou brilhar Tem bruxa linda e feitiço pelo ar Olha o banda! Banda, batida, desça, rituais Magia negra que em noites de luar Sou vila, sou magia Quem não acreditar Chegou a hora de mostrar Abra, 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 sim! Sem salabim Peço só o toque, batam palmas para mim Abra, 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 abra Sem salabim Peço só o toque, batam palmas para mim É magia Magia é sobreviver O salabim Mal dá pra comer Se não fosse o futebol e o carnaval O Brasil deveria em baixa a cal Agora eu quero voar no meu tapete Vou voar alegremente no balão Andei, amei! Que chucone quem é um mágico de anjo E faz outra mágica pra nós Olha o mágico aí Vai te pegar Vem com caras na manga Só quer ganhar Olha o mágico aí Vai te pegar Vem com caras na manga Só quer ganhar Olha o mágico aí Vai te pegar Vem com caras na manga Só quer ganhar